Música Tu faz agradecer, ai Deus, sua oferta nesta hora, ai Deus, sua oferta nesta hora, ai Deus, meu filho, sua família, ai Deus, meu de tua família, ai Deus, bênção de Nossa Senhora, ai Deus, bênção de Nossa Senhora, ai Deus, abençoa a sua casa, ai Deus, abençoa a sua casa, ai Deus, todo dia e toda hora, ai Deus, todo dia e toda hora, ai Deus, sua oferta nesta hora, ai Deus, sua oferta nesta hora, ai Deus, a bandeira leva embora, ai Deus, a bandeira leva embora, ai Deus, sempre tem a proteção, ai Deus, sempre tem a proteção, ai Deus, a bandeira leva embora, ai Deus, sua oferta nesta hora, ai Deus, sua oferta nesta hora, ai Deus,